Fala rapaziada, começando mais uma pescaria junto com o Andrézinho Mix Pesta, beleza? Galera, eu tenho notícia pra dar pra você que está me assistindo E para o mundo todo, muito importante Não pula o vídeo porque você não vai entender nada Fica até o final do vídeo Se gostar do vídeo, compartilha Manda o link no Whatsapp E veja o vídeo até o final Entendeu? Vamos lá Galera, essa semana Duas crianças que quase morreu Aqui em Guarapari Um cara de pipa Vai lá Você que tem seu filho E sai sozinho de casa Cuidado Pode acontecer a tragédia que você não vai saber Presta atenção nos seus filhos Pelo amor de Deus A criança essa semana foi soltar uma pipa Em cima do fio A pipa agarrou no fio e ele puxando a linha Eu não vi Um amigo mesmo contou O que aconteceu isso aqui hoje? Ontem, essa semana, não sei Então a criança puxando a linha Agarrou no fio Um filho encostou no outro Deu curto A criança quase morreu Sabe a pecado? Uma criança quebrou a mão todinha O outro que for ajudar Queimou o corpo todo Então você Olha aí Presta atenção Você que tem criança Que solta a pipa Aqui em Guarapari É uma febre Onde você vai Tem pio Tô até lá É legal? É Eu já soltei Quando eu montei o meu tempo de criança Mas galera Solta a pipa Cuidado Linha que tem em Ceará O Linha Chilena Ó É de matar Motoban que anda na rua Eu já vi o outro no pescoço Então Quer soltar a pipa Pega seu filho no fim de semana Vai pra um lugar Um lugarzinho bacana Que não tem Entendeu? Não tem fiação Entendeu? Briga com ele no fim de semana Entendeu? Para não deixar o menino em casa Porque eu sei que a situação de ser criança É meio complicado É meio embaralhado Até o menino entender Até ter mais juízo vai demorar Então muito cuidado com a pipa galera A pipa tá matando Olha lá Vamos pra pesca Olha aí galera Troquei o burinete O meu estragou Hoje eu tô com esse aqui ó XT6000 Beleza? E a linha colorida 050 Olha aí Já até começou a chover aqui É A chumbada mesmo Chumbada 3 Anzó 18 Galera É Muita gente já acostumou com meus vídeos Já fica lá esperando já É uai O cara não pede tempo não Meu vídeo chegou lá no canal dele lá E já tá já curtindo Já tá já compartilhando Compartindo o link Vai aprendendo Até o filho de vocês vai aprendendo Porque Tá estudando em casa Como é que funciona É pescaria Vai conhecendo peixe Vai conhecendo caranguejo Vai conhecendo siri Até os seus filhos Vão aprendendo É uai Beleza? Então vamos lá Vamos ver o que vai sair Olha aí Tudo preparado já? Só botar o caranguejinho É isso aí galera Vamos começar a pescaria Já vou colocar aqui Mais um caranguejo Dinossau Galera A pescaria hoje vai ser Por lá de cá Porque por lá de lá Hoje não tem nada Tá muito batendo Entendeu? E eu vou ficar hoje Nesse lado aqui ó Vamos ver o que vai ser hoje Já fiz o engordo de chururu Vou colocar aqui agora Mais um caranguejinho Vou colocar dois né Pra gente bate o grande aí Vamos lá hein Vamos ver o que a gente vai conseguir Vem hoje aqui Ainda estamos na lua nova aí Com uma boa de feixe Vamos lá Vou regressar aqui na beira galera Não muito longe Porque do lado de cá Já vai demais Então hoje eu acho que ele vai ser Dessa parte aqui ó Despeito para a praia Vamos lá Ó Mais na beira ali ó E agora é só aguardar Vem que ela está com os grandes Vamos aguardar aí Aí ó Opa Primeiro peixinho galera ó Na hora é seca Tá Eu já fiz o engordo Olha aí Olha aí Vamos ver Vamos tirar Vamos ver Vamos ver que peixe que é Ó Deixa um saco Uma coisa assim tá Primeiro peixe de hoje galera ó Oh Aqui é Guarapari hein André Mix Pesso Olha o que que é Olha lá o filho tá no cabo galera Nunca nem desvi ó Mas ele deu uma arrancada Eu pensei que era até um peixe grande ó Uh É pesado Ali ó Olha aí Opa Primeiro peixe do dia Agora já são oito horas E eu joguei ali Ele deu uma puxada Vou falar pra você hein Ó Fica no cabo bonito Bonito Pra ver a pescaria agora Primeiro tá ótimo É top demais galera Muito bom hein Galera deixa eu falar pra vocês aqui Os meus vídeos lá se você reparou Deu uns problemas lá E eu tive que pagar uns 15 vídeos lá Beleza Mas no nome de Jesus vai dar tudo certo Eu vou apostar vídeo mas vídeo pra vocês lá Beleza Deus quiser Deu um pobreminha lá Mas não foi nada demais não Beleza Eu vou pegar uns 15 vídeos lá Mas vai ficar tudo tranquilo No nome de Jesus Olha aí Primeiro peixe O mar tá batendo Fiz engordinho aqui ó Muito sururu Vamos ver se vai melhorar a pescaria Vamos lá Vamos pro próximo aí Mais um Beleza Vem no lugar galera ó No carenguezinho Mais um peixinho pra aí ó Vamos ver o que é Vamos ver Opa ó Lá da praia hoje tô hein Do lado da praia hein Vem pro lado de lá Tá batendo muito Olha Vem pro papai Vem né Olha lá o que é Olha galera Já viu o que é Um boca de véi É isso mesmo? É Olha lá Boca de véi Rapaz Ah a vara batendo Eu tenho vergonha rapaz Olha aí Eu pensei que era um peixe que tá bom Grande né Mas tá valendo O segundo peixe hoje Olha Olha como é que ele é bonito Tem que matar de boca de véi galera Esse peixe aqui ó Tá vendo? Vamos botar mais um encordo ali E botar mais um carenguezinho Muito bom né Boca de véi Vamos lá Vamos pro próximo aí Ó Vamos tirar aqui ó Esse é o famoso Boca de véi Rapaz Como é que pode né É tanto número de peixe Que as pessoas que não conhecem Fica maluco É pinta num carro É sargo de dente É pampo É rapaz É tanto peixe Vou falar pra você hein Que ferrou Bem ferrado Olha aí Olha aí Rapadíssimo E ó Vamos pro próximo hein Galera Vamos mandar um pouco O sistema aqui agora Ó Tá muito batendo Se for pescar Cuidado hein galera Presta atenção hein Mas tá batendo o ojo Semana Cuidado aí Olha aí Já arranquei o sururu Pra fazer engordo Vou pegar a maré enchendo Beleza ó Só só Cai jogando buraco ali Olha aí Vou escar aqui agora Aqui ó O sururu Vou mandar um pouco o cardápio Porque a maré tá muito seca E os peixes grêmio Pelo enquanto Não apareceu não Mas com a maré enchendo Eles vão aparecer Eu já tirei já Um sururu Pra fazer engordo Olha aí Ó Você vai enrolando assim ó Pega o elástico galera Ó Na guarapé sem ponta elástico Tá galera Eu ia colocar elástico Na guarapés Que assim Conta lá hein Muita gente fala Ah eu vou achar elástico Não Na guarapés Que lógico né Subada Sol Vara Morinete Aqui em guarapareia Na foca e pesca Lá tem tudo Roda marinha Aí na sua cidade Isso pode comprar também Olha aí Sururuzinho já enrolado O meio que vai bater aí Ó O jeitinho já ó Só jogar lá E aguardar Beleza Galera Olha o tamanho do sururu Que a gente tem hoje ó Rapazinho gordo ó Ó Tá bonitão E tá gordo tá Vai tirar na maré agora Na lua nova Tá bom não tirar Porque a gente tá tudo gordo Aí ó Já entrou mais um hein Ó No sururu agora hein Trouxe o que galera ó No sururu hein Tirou o canaguezinho E coloquei o sururu aí E bateu hein Ó Vamos ver o que é É uma pancada rapaz Não é muito grande não Mas olha lá Olha o que que é Mais um boca de véi Rapaz Olha lá Mais um boca de véi É bonito gente ó Opa Esse é bonito ó Ó Tá vendo aí Olha aí Olha aí Olha o sururu todinho ó Ó Olha o tamanho da boca desse peixe Um retado Eu tô com o azói 18 Ó Pega o azói grana Pro ou então o canaguezinho que ele pega Ó Vamos tirar aqui Esse já é o terceiro peixinho que eu pego hoje Olha o rapaz bem ferrado tá Meu peixe é bem ferrado ó Depois ele dá uma arrancada e acabou galera Vou tirar aqui pra lá pro próximo lá Olha isso aqui Fritinho em casa é gostoso hein É Fritinho em casa É gostoso hein Tirar com a faca aqui Isso aqui Aí Garotinho Olha aí Bom né gente ó Bom demais né Agora os pequenininhos Menor do que esse aqui eu solto tá Vamos lá Ó Galera ó Fiquei mais um ó Bonito esse hein Não deu pra filmar Começou a chover beleza Vamos continuar Aí o do peixe chegou aí Vamos lá Chegou ali agora aí Ele tá muito ventando Ventando e chovendo tá Muita chuva Vamos ver o que faz isso aí Galera Olha o peixe que eu peguei aqui O pargo ó Olha a situação desse peixe Olha aí Nas costas dele ó Eu acho que um peixe grande pegou Mordeu e não conseguiu matar ele ó Tá vendo aí Peguei agora O salto tá indo Ó o parguinho tá Deixa eu vender uma parada Vamos lá Vai crescer Vem embora Olha aí galera Os peixinhos de hoje ó Top demais né Dois boca de véi Linda no cabo Outra linha boca de véi não Até esquecendo do peixe Mas tá aí tá Muito bom hein Tchau 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 Tchau